Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, mano, eu abri vários packs nesse especial de Halloween lá do FIFA, mano Então se você quiser acompanhar a abertura de packs, mano, só vou falar pra vocês que eu tirei meu primeiro icon lá na live Então, mano, acompanha sempre as lives, o link vai estar na descrição, já acompanha nas redes sociais também, Instagram e Twitter Já me segue aí em todas as redes sociais que vocês vão ver, foi sensacional e, mano, foi muito engraçado Não, mano, assiste o vídeo e vê todo mundo que eu tirei, que eu tirei várias cartinhas boas e é nóis Bora, 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 pack de 100k, pack de 100k, time, vamos tirar alguém bom nessa merda Ah, tá de sacanagem, tá, como assim tá com problema na loja? Aê, tá com problema nada não, tá miguelando mesmo, vai Só quero jogador bom, hein Ah, pelo amor de Deus, mano, cagaua, pelo amor de Deus, tá maluco, sério mesmo, mano, cagaua, velho Pelo amor de Deus, cagaua, velho Nossa senhora, velho Caralho, quanto jogador, mano Vai, 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 vai Ah, mano, pelo amor de Deus, mano Ah, vale um dinheirinho, mas não é aquelas coisas que a gente quer, né, velho Não é, não é o que a gente quer, velho Vale um dinheirinho, mas não é o que a gente quer, FIFA Pelo amor de Deus Vai, ajuda a nós, mano Vai, eu confio Pelo amor de Deus, mano Nossa Nossa senhora, velho Juliano Ó, pegar uns packzinhos de 125k, hein Nossa senhora Vai rápido o jogo Caralho, de novo esse cara, velho Nossa senhora Vai, 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 vai Vamos ver se dá tempo de comprar mais um Eu acho que não vai dar não, mano Vai, vem uma carta Pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus, cara Vem uma carta boa, Cristo Nossa, não é possível, mano Só vem carta ruim nesses bagulhos, velho Ai, vem muito jogador, mas não vem nenhum jogador aqui prestes, velho Hummm Naigolan é god demais Naigolan é no meu time, filho Ai, vem muito jogador, mas não vem nenhum jogador aqui prestes, velho Pelo amor de Deus É o último pack que eu tenho dinheiro pra abrir, velho Alguma coisa Ah, velho Só vem esse zaycon podre, mano Fala muito Fala muito Fala muito Ah, cara Não vem uma carta boa Na moral, mano É, Lucas Leiva Lucas Leiva dá um dinheiro Esse cara eu já tenho ainda, mano Ó, Lacazette Caralho, mano Só jogador repetido, velho Caralho, velho Cacilhas, mano Quanto que você vale, Cacilhas? Nossa, não é porra nenhuma Mano, olha o tanto de jogador que eu tenho pra vender, velho Eu não aguento mais catar jogador, velho Quanto tá valendo Lacazette, será, hein? Não deve tá valendo muita coisa, não Vou falar a real Mano, olha isso aqui De repetida quanto que eu fiz Fiz 15 mil de vendas rápidas Só de repetida, velho Vou comprar esses daqui mesmo pra terminar Ai, cacete Eu achei que ia vir um zagueiro bom, mano Achei que ia vir um Sérgio Ramos Sou, não Sou, não Nossa, esse daqui foi chorado, hein? Não, mano Pior que o Cacilhas é Esse pack aqui é bem bosta, mano Outro pack que compensa muito mais Esse daqui, ó Esse pack aqui é bom Mas o foda que é 2.500 pra comprar ele, mano Tem que gastar, tipo, 12 mil de nada Não vou gastar, não Tô com preguiça de gastar, velho